Música Pelanense está à frente A certeza de vencer Se nos danço não tem problema Consagrado e popular Desse acus que foi o tema Das conquistas de além do ar E hoje como antigamente Nada temos que beber Pelanense está à frente A certeza de vencer E nos danço não tem problema Consagrado e popular Desse acus que foi o tema Das conquistas de além do ar E hoje como antigamente Nada temos que beber Pelanense está à frente A certeza de vencer Astandpez Música 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 Música